Cumprimento cada um de vós, seguidores da VMTV, que nos dais o prazer de seguir todas as nossas publicações, todas as nossas reportagens. Estamos convosco a partir da Praia do Feial, aqui na Vila de Prado, Conselho de Vila Verde, onde nesta quarta-feira, dia 27, é inaugurado o troço da Ecovia Cava do Homem. Uma inauguração que vai ser presidida pela Presidente de Câmara Municipal de Vila Verde, Júlio Fernandes, e que acontece por volta das 10 horas. É um equipamento a ser inaugurado que vai ser uma mais-valia para todos aqueles que gostam de usufruir das margens do Cava do, agora devidamente requalificadas, como nos conta a Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Doutora Júlia Fernandes. Festa das Colheitas, em Vila Verde. 31 anos a mostrar o melhor das tradições. Produtos regionais, do campo e sabor genuíno, artesanato, concertinas, a boa gastronomia, o nosso folclore, produtos e máquinas agrícolas e muita animação. De 4 a 8 de Outubro, no Campo da Feira em Vila Verde, Festa das Colheitas, viva por dentro a tradição e a modernidade. Toda a programação em cm.ifanvilaverde.pt Permita-me questioná-la sobre a inauguração no próximo dia 27 da Ecovia Cava do Homem, ali junto à Praia Fluvial em Prado. É uma valorização das margens do Cava do e tornar estas margens, que possam ser possíveis, usufruir por parte de quem visita o Conselho de Vila Verde, dado também que celebramos o Dia Mundial do Turismo. Exatamente. Não foi por acaso que nós escolhemos o Dia Mundial do Turismo para a inauguração deste troço. A Ecovia do Homem Cávado é um projeto extraordinário, é um projeto que vai ligar a montanha ao mar, que vai ligar o Parque Nacional da Peneda Jerez a Exposende. E, portanto, é um percurso extraordinário. Pela beleza dos nossos rios, Homem e Cávado, nós temos já concluído a nossa parte, o nosso troço. Vamos querer prolongar, fora este projeto financiado, vamos no próximo fundo, no próximo quadro comunitário, querer prolongar esta Ecovia nas nossas margens, portanto, do lado quer do Homem quer do Cávado, porque, de facto, é a forma que nós temos de promover a zona maravilhosa, que é a zona junto dos nossos rios. A Ecovia ainda não foi inaugurada e tem sido centenas de pessoas que já têm usufruído deste recurso, que andam na Ecovia com os filhos, que passeiam. É, de facto, um espaço para a família, um espaço para estarmos ali em comunhão com o rio e para descobrirmos as extraordinárias belezas destes dois rios, o Homem e o Cávado. É uma valorização do território, é, de facto, um atrativo turístico enorme e, quando ela estiver toda a aula concluída entre Terras de Boro e Exposende, será, sem sobra de dúvida, um dos projetos mais interessantes que podemos ter para apresentar. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas.